Audace, junto com a Vicara, logo que a gente começou, sobre a gestão nova, novo grupo que assumiu a Stock Car, tinha esse sonho de fazer um carro da nova geração. Você fazer um carro não é uma coisa fácil, né? Milhares de peças, desenvolvimento, patentes. Então a gente vem trabalhando nesses últimos anos junto com a Audace, onde eles fizeram todo o projeto, executaram todo o projeto e vão entregar para a gente, da Stock Car, essas belezas aí, essas máquinas, para a gente ter um campeonato muito mais atraente aí a partir de 25. Passamos uma primeira fase de validação dos componentes mecânicos de powertrain do carro, de sistema de força. Agora nós conseguimos fazer a montagem da primeira carroceria, então começam os testes aerodinâmicos, processo de validação focado em durabilidade e performance. A gente vem acumulando quilometragem, vem testando componentes, vem ganhando muita resistência no carro. Esse é o trabalho de hoje, quer dizer, a gente entra agora mais na parte de iAero, que era um gate importante para a gente, para conseguir dar continuidade na validação e performance do carro. Quais são as inovações que a gente vai conseguir observar? Acho que a grande inovação que a gente traz vai ser o 5G, o pessoal já acompanhou alguns testes que a gente fez em Interlagos, acho que vai ser nosso grande diferencial, então realmente conseguir em tempo real transmitir muito mais dados do carro, então para o público que nos acompanha vai poder acompanhar o volta-a-volta do piloto com muito mais dados, o quanto que ele está colocando de acelerador, de freio, qual marcha que ele está usando, o quanto ele está sendo agressivo na direção, então a gente vai poder falar muito melhor, qual que é a chance do Daniel Serra chegar no Casagrande, então a gente vai conseguir ler essa informação. Eu acho que isso, com o nosso time muito bem trabalhado, a gente vai conseguir dar para o público muita mais informação. Outra grande inovação é a FuelTech, então hoje a gente vai estar usando a FuelTech, a FT700 foi o mais recente produto lançado por eles, que traz uma VCU, um controle do veículo via Control Unit, com uma capacidade gigantesca, então todos os dados estão sendo absorvidos por ela, e esses dados a gente vai fornecer, de certa forma, para as equipes e para o público de formas diferentes. Telemetria é um sonho para um engenheiro, né? Você não poder ficar tentando imaginar o que está acontecendo no carro pelo feedback do piloto, né? Eu acho que vai ter mais recurso para a gente usar o nosso conhecimento técnico de acerto do carro, e ao mesmo tempo manter uma super competitividade da categoria, que eu acho que é um diferencial que destaca a Stock Car no mundo inteiro, da briga por milésimos, fazendo uma análise do protótipo que foi apresentado aqui hoje, e de todas as ideias que eles tiveram para manter o mais homogêneo possível entre três marcas diferentes, eu fiquei muito feliz com a entrega, de tudo que eles conseguiram padronizar, e que eles vão poder controlar, e que a gente vai poder ter de recurso a mais, mas que vai ser igual para todo mundo. Então a gente vai também para um nível muito superior ao que a gente tem hoje, por exemplo, do BOP, que é o Balance of Performance, ou seja, naquele equilíbrio de marcas, a gente vai ter uma coisa muito mais próxima, e hoje a gente já tem um trabalho sensacional sendo feito, etapa a etapa ali, GM, Toyota disputando, mas até com a entrada de novos players, né? Como agora a Mitsubishi, e também com um carro como esse, que tem três vezes mais carga aerodinâmica do que o carro atual, é um trabalho que vai ser muito importante, e a gente conseguiu padronizar alguns itens do carro. O aço está em toda a safety cage, que é toda a célula de segurança, e é o chassis onde estão ancorados a suspensão, o motor, nesse sentido. A gente está fazendo um trabalho agora para poder desenvolver os bumpers, que são absorvedores de impacto, tanto dianteiro como traseiro, é mais uma expertise da ArcelorMetal, globalmente, isso daí que a gente já fornece para a indústria mobilística, então a gente está trazendo aqui a tecnologia das ruas para as pistas. E como é que você acha que todos esses componentes vão ajudar desde o ponto de vista de competição mesmo? Vai fazer com que as equipes se profissionalizem cada vez mais, mas siga uma tendência que tem lá fora, né? Quando a gente eventualmente faz uma corrida lá fora, alguma coisa anda com os outros carros, a gente já vê muito de novas tecnologias, e a gente estava meio defasado, né? Então para nós, quando a gente ia fazer isso, a gente ficava uau! E agora a gente vai ter isso em casa, né? Então eu acho que soma muito para toda a categoria, no nosso aprendizado, porque senão a gente vai ficando dentro da nossa área e a gente perde o que está acontecendo lá fora, né? Então vai abrir um pouco mais, expandir um pouco mais a mente de equipes e pilotos no desenvolvimento e aperfeiçoamento do carro. E você vê os detalhes aerodinâmicos também, dá para notar que teve bastante estudo, então a gente entende que é um carro que vai ter bastante mais carga aerodinâmica e por ser mais leve, vai ficar interessante. Com certeza é um salto quântico que nós estamos dando em relação às gerações anteriores, né? Mas, bem ou mal, a geração anterior que já está na 15ª temporada também tem que ser, vamos dizer, reconhecida como boa, né? Mas eu acho que a gente está dando realmente um salto quântico em termos de tecnologia e qualidade. Música